Os bombeiros chegaram ao local do incêndio por volta de 7 da noite de terça-feira. A empresa de reciclagem de pneus fica em Senador Canedo. Na manhã desta quarta, dava para ver a fumaça de longe. É uma carga altamente combustível, cerca de 30 toneladas de pneus aqui. E nós começamos o combate direto, combate direto às chamas, procurando naquele exato momento resguardar o que tinha de patrimônio. As máquinas, o administrativo, o galpão administrativo. E aí combatemos e isolamos, confinamos esse incêndio no galpão central, onde estavam os pneus queimando. Ainda não é possível dizer qual é a causa do incêndio. Os bombeiros disseram que essa empresa recebe pneus de todo o país para revender a matéria-prima. De acordo com alguns funcionários, o prejuízo chega a 7 milhões de reais. Os bombeiros precisam se revezar, já que a todo instante novas chamas aparecem. Essas chamas queimam por profundidade, então o que está queimando está abaixo do galpão que ruiu. Daí a dificuldade de ter acesso à água às chamas diretamente. O corpo de bombeiros agora deve avaliar se a empresa possui alvará de funcionamento e investigar a causa do incêndio.